. 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 É lindo, eu já quero! Viu, deu certo! Agora é ótimo. Não. Tá perto dos relógios. Eu sabia que ele tava muito rápido. Eu lhe comprei. 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 Eu sei que eu estou pensando. Eu isso aí. Obrigado.